Carros que vão desde a década de 1940 até os anos 2000, todos reunidos em torno de uma paixão, os automóveis clássicos. Esse é o espírito que marca a preparação para o quarto festival de carros antigos de Sergipe, que acontece nesta sexta e sábado. Dia 6 e dia 7 vai ser o quarto FestiCais, nosso encontro anual, e o público pode aguardar cerca de 300 carros, vindo das mais variadas localidades. A programação inclui premiações por década, além do troféu para o carro que percorre a maior distância para participar. E não faltam atrativos. O evento também oferece uma programação festiva, pensada para agradar todos os públicos. A gente vai ter show com artistas da terra, como o sanfoneiro Wagner Lima, o grupo Memórias. A gente vai ter também o Reisado, certo? Daqui de Laranjeiras, vai ter a participação aqui no nosso evento. E no final, no sábado à noite, a gente vai ter o grande tributo a Elvis Presley. Organizada pela Federação Sergipana de Automobilismo e pelo Clube de Veículos Antigos de Sergipe, o festival contará com pelo menos 300 veículos. A gente está com a expectativa de lotar a praça, mesmo de fato. E no sábado, a partir das 10 horas da manhã, já começa aqui a programação, a abertura, música eletrônica. E aí, a partir das 16 horas, a gente tem as atrações musicais, a apresentação de grupos floclóricos, premiação a partir das 20 e depois das 20 e 30, aí o tributo a Elvis Presley. Proprietários de carros com mais de 30 anos podem participar. E muitos colecionadores veteranos já são presença garantida no evento. Desde que eu comecei a andar com carros antigos, eu comecei a participar. Eu já fiz parte de alguns clubes aqui de Sergipe e hoje faço parte de outros. Desde 2020, que foi quando eu adquiri o carro, e desde então eu participo de todos os eventos. Já fui em 2021, que foi o primeiro feste de caixa que teve aqui, nesse espaço aqui mesmo, em 2002, e assim sucessivamente. O que une todos eles é uma paixão que muitas vezes começa ainda na infância. Desde criança eu gosto de carro. E carros antigos sempre foram minhas paixões. Rapaz, desde a infância, né? Meu pai teve um carro, desse mesmo tapim, Gol Quadrado, e aí a paixão foi só crescendo.